A gente vai ficar meia hora olhando A coisa mensal é o que a gente abre isso aí Chega a pé Tira o álcool e aperta o fogo, pente, tá? Pente o perfeito Vai, vai, bota o fogo aqui O vapor do álcool está no fogo Caralho Não tem? Você está com fogo na sua mão com água? Você tem que ir lá pra dentro Aliás, tem que ir lá pra dentro Caraca, isso é muito ruim, velho A gente aprende a fazer direitinho a técnica Pra não fazer bobagem Ah, é muito legal Ih, seu legal Tá bom Ficou grande demais, longão Mas aqui eu tô assim mesmo A hora eu enxugue a mão, velho Vai usar o ovo maior Porque a boca vai lá Vai lá Se queimar, tem problema não Alguém põe o ovo É, bota a experiência da C Calma, ó, bota o ovo Fazer comida em casa? A gente vê quando o nego manda A mãe fazia tudo em casa Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau.